Bom pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a minha paciente e ela chegou assim meio apavorada. E a gente tava conversando. Ela me falou assim que acabou fazendo um procedimento. Conta aí, o que que aconteceu? Mas ela já assumiu a total responsabilidade. Eu achei muito bonito da sua parte, tá? Conta pro pessoal, o que que aconteceu? Você foi fazer... É porque a cada 15 dias a minha unha da unha encravada, né? Principalmente dos dedões. Certo. Aí eu puxo a minha manucura em casa e ela foi fazer minha unha como sempre. Certo. Aí ela fez bonitinho. Ficou bom. Aí ela disse que tava pronto, mas aí eu quis insistir pra ela cutucar mais um pouquinho. Tava meio doloridinho, mas não precisava, só que eu quis insistir pra ela. Então a responsabilidade não é minha. Muito bem, é isso aí. Mas você sabia, né? Sim. O que que poderia ter acontecido. Sim. E aí por indicação da irmã, né? Ela falou, não, você vai lá que a gente vai corrigir, a gente vai dar um jeito. Eu falei pra ela que a gente vai preparar o dedinho dela agora e vai dar tudo certo. Eu vou mostrar pra vocês como vai ser feita a correção. E se vocês observarem bem, toda essa parte aqui, tá vendo que o dedinho dela tá bem roxo? É tudo inflamação. Aí o que que acontece? Já tem cinco dias que ela tá nessa situação e tem cinco dias que ela não dorme. Não é isso? Exatamente. Então tem uma seriedade muito grande em relação a esse procedimento. Eu tava explicando pra ela que a gente tem que tomar muito cuidado tratando-se de extremidades, lateral da unha. Mas eu acho que vai dar tudo certo. E o que que aconteceu com a sua unha tá amarelinha? Ah, foi coisa que você passou, né? Alguma medicação, alguma coisa? A minha dor era tão intensa que todo mundo explicava o remedinho ali e eu colocava, né? É bom que todo mundo tem uma receita, né? Tem uma receita. É um açafrão, é uma folhinha, é um azeitinho. Eu fui colocando pro aliviador. Por favor. Entendi, entendi. Vamos lá. Ou só a cor do francioso? Não, fica à vontade. Sim, conversa sim. Ó, seguinte. Esse aqui é bem geladinho, você não assusta não, quer ver? Me dá sua mão. Me dá o dedinho. Oi? O seu dedinho. Ó. Viu? Gelado. Gelado. Não assusta não. Bem geladinho, ó. Ó, gente, vai colocar o seu dedinho aqui pra amarecer. E daqui a pouco a gente volta. Ela, quando ela chegou aqui, ela falou assim, ó. Só de olhar pro meu dedo tá doendo. Eu falei assim, eu não olhei ainda, eu tava olhando pro rosto dela. Eu não olhei pro seu pé ainda, eu nem sei como é que tá. Nem o marido pode me olhar. Tá vendo? Tratando de sistema nervoso, o que que acontece? Eu tava explicando pra ela, ó. Na realidade, afeta a parte do humor. Então, é normal, imagina, ficar doando 24 horas. 24 horas. Então, deixa a gente numa situação, assim, muito delicada. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente volta. Coração, seguinte, ó. O que que você vai sentir? Pressão. Se eu estiver pegando, apertando em algum lugar, estiver te incomodando, você me avisa. E a gente vai conversar no tempo inteirinho. Pode ficar tranquila, tá? Você vai ver o tanto que a minha mão é leve. Então, esse dedo aqui chegou a ver de tudo. Já. Já. Vê de tudo. O resto? O resto. O resto é ficar disso aí. Você passa, então. Nossa. Deu vontade de matar ele. Mas, ó, é só quem tá passando pra saber o que que é, vamos. Não é brincadeira, não. Bom. Vamos lá. Pode ficar tranquila. Eu só vou dar um piquezinho pra eu não poder entrar, pra eu não te incomodar. Bem tranquilo. Vem. Ó. Se eu estiver pegando, apertando em algum lugar, estiver te incomodando, você me fala, tá? Seu dedinho vai ficar aqui. Eu não mexo no seu dedo. Você vai só sentir que eu tô empurrando a sua unha. Seu dedo tá quente. E como é que tava? Saindo o pulso e secreção direto? É, não. Ainda não vi o pulso ainda. É porque... Acho que não sei. A ideia pura ou alguma coisa, não sei. Hum. 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 Isso, tranquila. Hum. Você tá bem? E eu? É. Tá morrendo de medo. Ó. A santa batendo lá na... É assustador, né? Hum. Depende. Por exemplo, quando você tem um controle... Nunca imaginei que eu ia deixar você nem cortar. Então. Você já tá... Eu já tô cortando já, meu bem. Então. Eu te falei que era tranquila, hein? Vamos mudar de posição aqui, peraí. Tá tudo bem, né? Tá. Ótimo. Vixe, eu vou tomar cuidado demais com você. Pode ficar tranquila, tá? Você vai sentir isso. Tá vendo que eu vou empurrando? Uhum. Ó, geladinho. Geladinho é bom. Geladinho é bom. O geladinho vai te ajudar muito aqui. Viu, o tanque é tranquilo? É, agora é o final. Então. Vai ser assim até o final. Amei. Ué. Não falei pra você que a minha especialidade é cortar a unha? Pensa numa pessoa que gosta de cortar a unha. É, não é? Vixe. Eu sou apaixonado. Tá bom. Isso. Solta aí. Tá tranquilo? Uhum. Ótimo. Se eu estiver apertando o seu dedinho, você me fala, tá? Vamos lá. Beleza. Ótimo. Solta. Isso. Viu? Tudo isso é reflexo, viu? Não precisa se preocupar, não. Isso. Tenta manter o pé bem tranquilo. Aí, ótimo. Lembrando que qualquer coisa que você sentir é só você me falar. Eu acho que eu já vou te ajudar. Já vou pegar a minha pinça agora. Você vai ver o tanto que vai ser bom. E o seu pé fica solto, viu? Não se preocupa, não. Uhum. Olha quem chegou. Acho que foi sua irmã, né? Oi. Oi, tia. Doeu? Ainda não, né? Ah, mas tava com medo demais. Eu te avisei. Pode fazer doer um pouquinho? Pode. Pode fazer doer um pouquinho pra queimar a língua dela. Que eu falei que não ia doer. Queimar a língua? Tá vendo? Não, você podia ter ido. Aí, você ia lá naquela lá que a menina te indicou, aquela que fez agora. E eu não quis deixar, viu? Mas eu ganhei. Tá joia? Tá joia? Eu falei, não, senhora. Você vai lá no maluco. Ah! Ó, a irmã acabou de chegar aqui e tá me falando que assiste os vídeos tudo. Inclusive, quem que é que você traia? Seu filho? É o Guilherme. Então, quem que é? É o seu filho, né? Meu filho. Ah, muito bem. E eu já cuido dele tem muito tempo. É o Querezinho. Ah, pois é. Eu, né? Aí, tá vendo? Porque tem que entrar perto de mim, aquele rei. Coisa boa. Vai sentir. Aí. Só que eu falei, não, não precisa atender. Não, e olha o cuidado aqui. Ela chegou aqui e falou assim, ó. Não, eu não podia nem passar o vento. Não, não olha pro meu pé, não. Não. Eu falei, não olhei ainda. Falei mesmo. Falei, não, pode ficar tranquila. Mas tá muito feio no rei. É, não tá bonito, não. Eu falei pra ela. Mas tá doido. Não, não, não é isso. É, por exemplo, ó. A parte, a parte minha, muitas das vezes de ficar rindo. É, você quer passar tranquilidade pra mim também. Sim, também. Mas é normal, é a suplação. É a suplação que você faz. Mas você pode ficar tranquila. Sim. Não dói. Não vai doer. Relaxa. Relaxa o pé. Isso. Aí, ó. Minha vozinha, minha nenencinha. Muito bem. Aí, tá vendo? Tá vendo. Ainda mais que a sua irmã aqui me ajudando agora a mexer com você, ó. Nossa. Melhorou. Eu gosto de ver, Maurendra. Gosta, não gosta? Eu gosto de assistir. Então. Sou apaixonada. Vou assistir vídeo. Ai, ai, gente, peraí. Como é que você não ri? Me conta. Tá dormindo. Então, relaxa. Tá dormindo tranquila. Fica tranquila. Molece o dedo, criatura. Aí, relaxa. Para de ficar olhando pro pé. Aí, tá bom. E aí, eu ficava muito doera de menino. E eu não sabia qual que passa na prima lá na depressa. Leve, sai de balé. Fê, vai sai de balé agora, Tatinho. Você não vai bater. Não. Filha, mais de noite. Ai, eu tô morrendo. Deixa um pouquinho. Amém. Aqui, passou agora pra mim. Depois, a menininha, chorando. Não, nesse aqui não. Que eu vou levar. Ai, tá bem gostinho. Coração, tá tudo bem? Tá. Ótimo. Ótimo. Aqui, meu filho, amor. Deixa eu ver. Ixi, lembrei. Ixi, já cuidei demais dele. Gracinha. Antes dele casar. Casou, né? Casou. Graças pra Deus. Ixi, eu cuidei dele muito tempo. Não cuidei? Pode ficar tranquila. Já tirei, meu amor. Já tirou? É, é. Oi. Oi. Tá vendo, amor? Só que a unha você cortou? A unha? A unha. Olha o pedaço que tá fazendo isso, ó. Sim. Um deles, né? Uhum. Um deles. Olha aí. Olha aí. Um. Como é que é? Ah, ela me falou. Coisa safrão no pé. Eu falei. É. Um pouquinho. O suavizante. É. Terapia, né? Você assistiu os vídeos? Não, terapia. O suavizante. Como é que mexe aqui né? Eu vou dar uma olhada aqui Olha que começou a inflamar no dia seguinte Já Mas fica naquela esperança Sara não, só vai piorando Olha que gracinha que tá ficando esse dedo gente, tá ficando bom Vamos abrir mais um pouquinho de espaço Eu falei para ela que agora é bem mais tranquilo O granuloma tá machucando muito ela aqui ainda Tá Tá Vixe demais Se eu estiver apertando o seu dedo você me fala tá? Como é que é? Como é que é? Pode apertar o que? Nada não Ela falou uma coisa né? Ela falou mesmo? Gente eu tava cochilando, desculpa ai O que você falou? Eu não lembro Ela falou assim, pode apertar pelo menos não sei o que Depois nós vamos ver no vídeo Não, vai ver tudo Você esqueceu que ela tá filmando? Vai conversando com ela Vai conversando com ela, vai distraindo ela ai Vai Pronto, acho que agora eu já vou te ajudar Vamos a Vixe eu vou apoiar aqui tá? Claro Bem delicado, bem tranquilo As vezes você vai sentir geladinho tá? Uhum É a minha pinça que tá aqui Fala ai Bruno, esse ano de semana a gente tava assistindo A minha filha estava vendo um desenho Um desenho Do Bruno né? Gente mas é tão engraçado, você vê que gracinha O desenho do Bruno Uhum O qual? É um da casinha Uma casinha A casa tem vida Mas é uma gracinha Olha o teu desenho que a gente viaja né? Ixi Eu gosto de coisa de partilha Eu também gosto, eu adoro Vai te aliviar Vai te aliviar Vai te aliviar demais da conta Você não tem noção o tanto que tava te moscando Eu sou um pouco mágico né? Oi? Eu falei que são mágicos Ah, eu sou apaixonado no que eu faço meu bem Eu gosto Tanto que é importante lidar com a dor do próximo né? É tão bom Uhum Aliviar as pessoas né meu bem Uhum Você vê que você não tava nem dormindo Uhum Ninguém sabe o que que você tava passando Uhum Isso é só pra quem tem um bom medo Ninguém que Deus deixou tudo certo na terra Exista Uhum Uhum Um Um Espera gente, sei que é só a casquinha O verdadeiro tá lá dentro Sério? Tá? Acho que aquela era a casquinha do esmalte, você acredita? É mesmo? Tô te falando Gracinha, ela é boazinha demais É né? É uma gracinha né? Uhum Boazinha demais né? Aí você doeu e se arrumou o pé na sua cara aí Gente, vocês podem fazer eu rir não hein? Um colega meu esteve aqui mãe Um Tem muito tempo atrás O dedo era lá pior Aí ele chegou aqui né? Achou que ia doer demais né? Ele falou assim pra você Se doeu, arruma o pé na sua cara Você lembra disso né? Acho que eu lembro Eu chamo Ricardo Você não pode ver um dedo em perigo lá né? Eu? É Eu mando pra cá Então Ai meu Deus Eu não acho bom Eu não acho bom Eu não acho bom Eu não acho bom Coisa boa hein? Coisa boa hein? Coisa boa Tirei Ufa Tirei Olha só o meu filho Bom né? Você percebeu né? Você viu o jeito que ela falou? Você viu o jeito que ela falou? Eu perdi Ele tá preparando pra poder tirar a unha Eu tava sentindo ela ali sabe? E aí Tirei 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 Tá vendo? Eu achei muito engraçado Tirei 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 Sim Já deu Já deu Já deu Tirei 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 E antes dela chegar eu tava atendendo a moça também Que ficou um ano com a unha encravada coitada Ah Não podia nem olhar pra ela Um ano? Um ano Mas você tá boa? Tô não a sério Não dá conta não Sim Um ano coitadinha Boazinha o amor, tava morrendo de medo, antes de vir pra cá ela até chorou dentro do carro é desse jeito eu sem medo, eu não lembro ó viu? é a gente corrigindo tem muita energia, sabe? é, é mesmo tudo, né, Maurelio? tudo fazer assim, com atenção demais e olha o tanto que seu dedinho tá inchado, meu bem demais extremidades, né, seríssimo você sabia que o pé é uma das regiões que mais tem parte do sistema nervoso do nosso corpo? é, eu não sabia por isso que dói demais é igual o dente, você vê que não pode nem encostar no dente, né? ah, e hoje você vai dormir tranquila tá vendo? eu tenho uma esposa do amigo meu também que é apaixonada eu não sou e aí, eu queria que você deixa abrir o chip de teto deve terminar essa mesmo, ó bom, chegou a melhor parte seguinte faz assim, ó tchau, tchau tchau, tchau até breve é isso aí, pessoal depois eu vou marcar o retorno pra ela cheguei chorando, tô indo embora sorrindo ai, coisa boa é isso aí um abraço pra vocês tchau, tchau bom, pessoal tudo bem? já estamos aqui no retorno comprometido 24 horas ela já veio pra gente poder tirar o curativo dizendo ela que conseguiu dormir, né? eu tava perguntando se ela tinha dormido bem olha o que aconteceu, ó a parte do curativo, ó a parte de secreção tá aqui no curativo então é muito importante esse cuidado justamente pra gente poder proteger bem essa parte olha, a coloração do dedo tá bem vermelhinha ainda mas já tá bem, ó já dá indício, ó que a parte da carne exposta já tá começando isso é com 24 horas, hein, gente? eu já tô até podendo pegar no dedo dela ela não falou nenhum ai, né? você dormiu bem? poderia nem olhar, né? você dormiu bem? graças a Deus sentiu latejando alguma coisa ou não? muito pouco aí, tá vendo? agora é um ciclo vai só melhorando, sabe? cada dia que passa então agora a gente já vai fazer um retorno com 48 e você vai ver a melhora é impressionante vai melhorar muito tá? a parte de aplicação em relação ao laser também influencia muito então por isso que eu pedi mais pra você poder vir pra poder ajudar a combater a parte de infecção entendeu? então o laser trabalha muito bem nessa parte de de inflamação na parte de cicatrização então faz diferença com isso a gente tem tem bons resultados e rápido muito bem nessa partezinha do dedo dela vou fazer umas aplicações com infra é uma aplicação muito profunda então vai ajudar a gente também pra vocês poderem ter noção olha aqui nós vamos fazer eu vou fazer a aplicação com 1 joule só esse aparelho a aplicação de 1 joule ele faz em 4 segundos olha a diferença normalmente em outros aparelhos 1 joule corresponde a 10 segundos olha a eficiência que tem esse aparelho pra quem não sabe esse aqui é o terapipipus show de bola eu sou apaixonado então sim eu trabalho muito com esse tipo de aparelho agora eu já vou mudar passei pro vermelho e ele já trabalha com ó 10 já trabalha com 10 segundos o infra que é mais rápido aí pronto agora já é e proteção tá feio né tá feio né É um pouco sensível Porque eu empurro Teve uma combinação bonita Está parecendo a bandeira Verde e amarelo E para quem perguntar Por que eu não tirei o esmalte Porque tem um granuloma aqui Imagina, o esmalte não me atrapalha Então não tem nenhum problema A hora que estiver sem lesão Estiver tudo bem Aí eu tiro Já sei É por causa da lesão Imagina, você toma e queima E o esmalte também Para mim Não tem nenhuma influência Não me atrapalha em nada Você viu que é bem rápido É bem tranquilo Agora a gente vai marcar um retorno Hoje é que dia? Deu Quinta-feira Eu te vejo agora Tá? E você vai ficar firme com o curativo Sim, você viu o tanto que é prático É muito prático Na mão também É a mesma coisa E o curativo já estava querendo sair Eu vi Porque não aperta Mas eu vou Eu vou deixar ele mais assim Bem mais Sim Vou prender ele mais em cima É, que eu mexo muito Eu acho que eu passei até uma meia Para ajudar, né Entendi Você movimenta muito? Uhum Ah É, e o seu dedinho Não sei se você percebeu Ele é mais curtinho, né É Dedo de princesa É É por isso Tem nem tamanho o dedo Não, mas é porque é pequenininho É normal, velho Imagina Mas até melhorar mais Pode movimentar menos, né Sim Se puder, melhor E ficar mais quieta Porque se você fica andando O que que acontece? O seu peso está Aqui em cima Do dedo Então, quanto mais quieta Mais tranquila Você puder ficar melhor A recuperação é mais rápida Ó Não tchauzinho pro pessoal Você já sabe, né Aí Muito bem É isso aí, pessoal Um grande abraço Tchau, tchau Bom, pessoal Tudo bem? Olha como é que está a evolução Do nosso processo aqui Dá pra vocês poderem Ter uma noção Do tanto que é delicado Ó A parte de cá A gente já conseguiu Melhorar bastante Ela já não sente dor E essa noite Ela coçou tanto aqui Que ela deu uma machucadinha Aqui, ó Será que estava coçando Demais? Estava coçando? Muito Aí, ó Eu não vou resistir, né Se vocês observarem também Ela Semana passada Ela veio com a cor aqui Diferente de esmalte Aí eu falei Tá, beleza, né Esse aqui está bem, né E o outro pé está pintadinho também Aí hoje ela voltou Com outra cor Eu falei O que aconteceu, né Ela falou assim Não, porque eu não gostei daquela Eu troquei a cor Tá certo O que a gente vai fazer, ó Mais proteção, tá Aplicação de azul de metileno Laser Eu vou passar um pouquinho aqui também Onde ela coçou E o que a gente tem que buscar Aqui nessas partezinhas Secar 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 E secar Aí a gente Vai começar a ter Bons resultados Mas assim A parte do granuloma Já está bem controlada Já diminuiu bastante A gente só tem Uma parte de lesão Mais profunda Nessa região de casa Mas está super bem Pelo menos você já Não está sentindo Nenhum desconforto, né Graças a Deus, não Tá vendo Ó, vamos passar aqui Onde você coçou primeiro Essa partezinha Que está Lesionada Mas que já está Super bem Só tem mais um pouquinho Aqui de carne exposta Mas está bem controlada Também Agora a gente Vai fazer uma Boa proteção Precisa O qual é o seu outro O outro? É o outro É o outro É importante que a gente faça uma boa vedação aqui, porque é essa partezinha aqui que está mais comprometida, já que aqui já está bem livre, já não tem nada pegando, nada encostando, então aqui a gente tem que ter uma proteção muito boa. Fiquei sabendo também, acho que a irmã dela me contou que ela é super ativa, que ela não fica quieta. Contaram? Me contaram, que você não para um minuto. Contaram, também que ontem eu não vi, que eu estava era com o Ciano lá, não sei se... Não, esse aí ninguém me contou, viu? Nem a secretária me contou. Eu estou falando para ela bastante tarde. Aí, está vendo? Era para você ter vindo ontem? Bem que eu pensei que estava... Gente, está faltando alguma coisa aqui, cadê aquela moça? Ah, era. Muito bem. Deu tudo certo, né? Passeou, divertiu. Muito, graças a Deus. Bom, pessoal, para quem não conhece, Três Ranchos está bem próximo aqui de Catalão, está a 30 quilômetros de Catalão e é considerado como... Nós chamamos aqui de Lago Azul e é muito bonito. Agora deve estar mais bonito ainda porque está cheio, né? Então, tem uma dimensão muito bonita. É um paraíso, para quem não conhece... Vale a pena. Vale a pena mesmo. Como é bonito. É um espetáculo, né? Da natureza. É muito bonito. Pois é. Então, a senhorita estava até passeando, então você já esqueceu do dedo, né? Já esqueceu totalmente. Ai, que coisa boa. Que bom. E você vê que é um processo, né? É um processo. De melhoria e tudo mais. E você chegou a ficar com ele muito tempo? Daquele jeito? Porque foi gradativo, né? Começou pequenininho e aí ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Ao todo foi quanto tempo? Sem ver com você? É. Cinco dias. Desde quando começou? Sim. E ele ficou alto daquele jeito? Uhum. Nossa, que rapidez, hein? Você já pensou? Muito. Nossa. Dá para vocês poder ter a noção da gravidade? Bom, ah, muito bem. Não precisa nem de falar, ó. É isso aí. Coisa boa. Bom, pessoal, como vocês podem ver, ela falou assim que ela ia até pintar a unha de novo, mas ela não resolveu pintar para não poder confundir vocês, ó. Porque as pessoas poderiam falar, não, mas isso aí não é o mesmo dedo, né? Mas aqui, ó, é assim, tá o mesmo dedo, o dedo dela tá bem. A mesma pessoa. A mesma pessoa, já tá bonitinha, já cicatrizou, hoje ela vai já receber alta, já não tem mais lesão, o granuloma sumiu, ou seja, tá tudo bem. Tudo bem mesmo. Tamo na parte das casquinhas. Que é normal. Que é normal. E ela pediu para eu poder mexer no vídeo dela hoje. Então, é um pedido muito especial, né? Como é que eu não vou deixar de atender? Eu acho que vocês vão gostar também. Eu vou até deixar você... Você podia montar depois o título para a gente. Vai ser a autoria sua. Sério? Mas depois você me manda no meu telefone. Ah, eu vou mandar sim. E é bom que vai ficar... Vai ficar... Vai ficar marcado, né? Gravado. Vocês... Assim, se vocês chegaram até agora, vocês viram a situação que ela chegou, né? Então... É um vídeo que ele tem... Tem muitas emoções do começo ao fim. Muito bom. E o melhor ainda é quando a gente chega nessa parte agora, né? De conclusão, né? Que você vê a satisfação, né? Então, assim, a alegria que ela sente também e a minha felicidade também em relação ao meu trabalho. Então, é muito gratificante. Acho que tanto para ela que está com o dedo bonitinho e quanto para a gente como profissional, né? Eu fico muito feliz por isso também. Muito bom. E isso, para vocês poderem ter uma noção, acompanhamentos a cada 48 horas, bonitinho. Já tem um título. Então, já saiu um título? Já? Qual? O Anjo Morelli. Ah! Tá bom. As pessoas vão entender depois que foi você que escolheu, não foi eu. Claro que foi ele. Muito bem. Eu vou pôr, então. Tá vendo, pessoal? Coisa boa? Gracinha. Obrigado. Eu sou só o Anjo. Quem usa as mãos mesmo... É a outra pessoa. Bom, né? Muito bom. Muito bem. Tá aqui. O pezinho tá bem. Essa casquinha eu vou deixar sair automaticamente. Não tem que mexer nela. Não tem que fazer nada, tá? A partezinha de... De lesão aqui já tá totalmente regenerada. Tá tudo bem. Então... Como a gente já vai concluir o vídeo dela agora, né? Depois eu vou... Depois eu vou... Depois eu vou mostrar pra vocês... Em algum outro vídeo que eu vou pedir ela pra eu poder mandar uma foto, né? Provavelmente ela deve mandar uma foto do... Do dedinho dela pintado de outra cor. Com certeza. Mas aí eu vou lembrar vocês. Com certeza. É isso aí. É o último tchauzinho agora, né? Tchau. Aí, ó. O tchau bem feliz. Porque eu entrei e fiz um tchau bem triste. Agora bem feliz, gente. Tchau. Coisa boa. É isso aí. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.